Música Intentores de vermelho e branco A bandeira do tamanduá Rolas de ouro na grama O comando ao virro bruto meu para E lá ficam nossos heróis Buscar vitórias para servir Meu sentimento, meu alimento Coração de Guaraguir Pelo prazer de te querer O teu nome é imortal Música Música Pintas cores de vermelho e branco A bandeira do tamanduá Rolas de ouro na grama Rolas de ouro na grama Tchau.